Nós somos a Vera Louca e estamos no Rock Gaúcho na TV! Opa! Estamos começando mais um Rock Gaúcho na TV e no programa de hoje a banda Stricknina o pessoal lá de Butchá que veio especialmente para o nosso programa mostrando seu som e também contando sua história e seus planos também no programa de hoje o som de três bandas que já passaram aqui para o programa o pessoal da Parafernália, o pessoal da Firmo e o pessoal da Back & Roll lá de Boaíba Lembrando que para entrar em contato conosco é só mandar um e-mail para programa.rockgaúcho.com.br Isso aí, fique com a gente! Opa! Estamos começando mais um Rock Gaúcho na TV hoje com a banda Stricknina que veio de Butchá só para o nosso programa pedi para o Elton, que bom Elton, apresentar o pessoal da banda ali para nós! Tudo bem! Bom, eu, Elton Lima, baixista Júnior Souza, nosso vocal em guitarras Marco, nosso batera e Ed, nosso guitarra solo E já começando, de onde é que veio o nome da banda Stricknina? Pô, essa é uma das primeiras perguntas, né cara? Na verdade, Stricknina é um veneno, muito conhecido, uma marca muito antiga, né? Mas sempre o pessoal pergunta assim, pô, Stricknina está aí com um troço assim meio do Red Neto, um negócio para matar, mas não, na verdade quando a gente começou a banda, há seis anos atrás, mais ou menos esse era o espírito, nós começando, tocando rock mais simples, não havia muito grunge, né? Então, Stricknina era bem espírito assim Passou-se os anos, novas influências entraram na banda, mas o espírito Stricknina continuou, então a maioria dos integrantes estão há muito tempo na banda E acaba criando um vínculo entre a música, né? O nome, a música e as pessoas E como é que vocês se conheceram? Como é que a banda foi formada? Bom, o Junior Marvel se conhece desde que nasceram, praticamente Eles aprendem a escola Eu conheci eles com 14, 13 anos Bom, a ideia, eu comecei a tocar com 12 anos, né? E sempre, a ideia, né? De todo gurizão, né? Aprender a tocar, fazer uma banda E aí conheci o Junior, o Junior logo depois começou a aprender a tocar e nós juntamos a banda, né? Sabe aquelas bandas assim que formam, ninguém sabe tocar nada, mas vamos fazer uma banda, não tem nada que fazer, vamos fazer uma banda Mas, depois de dois anos, nós resolvemos levar a sério, né? Eu, o Marco e o Junior, né? Levar a sério o projeto Stricknina mesmo, né? Começamos a fazer shows na nossa cidade, a cidade de Butchá E aí depois, agora no fim do ano passado, em torno de outubro, novembro Juntamos o Edmilson Opa, Ed é o nome dele? Eu não gosto de ser chamado Edmilson, nem de Antônio Edmilson, que é o nome dele E o Ed, o Ed que já tinha experiência, né? Com bandas lá, Butchá E quais são as influências da banda, assim, que vocês se inspiram, né? Pra estar fazendo esse som? Influência é uma coisa de cada um, né? Cada um fala a sua influência Eu, pra te falar a verdade, cada cena do rock eu ouço de tudo, assim, eu tô vai ouvindo isso, por exemplo, isso Eu sou o cara menos eclético da banda, acredito? Eu é, quanto mais, tipo, o som tá rolando o Fred, o X-Zero, tipo, o Simboplan, o Strike, mais ou menos isso Eu sou o cara mais pegado, assim, eu escuto, tipo, os Epiknotes, essas coisas assim, e rock'n'roll em geral Ah, eu curto mais strokes, ínculos e fighters, assim, mais... Mas esse som nessa volta, né? Eu acho Eu queria saber, na opinião da banda, como é que tá o espaço pras bandas novas tocar, né? Seja na tua cidade ou até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, né? Como é que... Bom, galera, a última coisa que a gente tem que se orgulhar de botar é sempre formar, assim, bandas bastante interessantes, assim, cara A gente sempre, a gente, na verdade, essa inspiração, né, de fazer uma banda vem de que outras bandas, né, sempre foram bastante importantes lá no município Infelizmente, a cidade pequena, 20 mil habitantes, o espaço é muito pequeno, bem pequeno, né? E a nossa região também é uma região meio dispersa, assim, então, esse trâmite entre cidades, esse intercâmbio também não é tão grande, né? Como seria necessário Mas, toque em Buchaá, é presente, né, na verdade Eu vou dizer que é uma Seattle, assim, né, cara, de rock Essa é muita banda na cidade Muita coisa importante também, né, que tu comentou a respeito do cenário Uma coisa bem, que se torna uma barreira a ser vencida é entrar na capital, né? Até estava comentando com o ministro Eu acho que esse é o próximo desafio desse pequenininho, né? É entrar no mercado como Porto Aé e o Curitiba, o Porto Aéu Os grandes centros são as grandes capitais E eu tô aqui com um CD demo da banda e eu queria ver com vocês como é que foi esse processo de gravação, né? Da demo, se foi um processo dependente, se já tinha um produtor por trás Ah, totalmente independente, assim, né? A gente gravou em 2008 já, foi em começo de abril, essa demo, aqui em Porto, não, no Studio 10 Esse CD demo aí que a gente montou, bem nesse formato, assim, é pra distribuir pro pessoal que vai no show Tem pessoal que acompanha a gente Então nós, o pessoal todo tem esse CD aí E pra divulgação mesmo, né? Uma banda que quando não tem uma gravadora, um produtor, tem que ir na divulgação, no e-mail Vai entregando o CD e vai assim, oficiando o seu espaço E quais são os planos da banda para médio e longo prazo? Bom, depois da D é uma gravação do CD, né? Nós estamos, né, já pensando no que gravar, né? Que público a gente quer atingir, né? Como eu te falei, né? Entrar em grandes centros é uma meta pra gente O interior é uma cena bastante interessante, assim Mas realmente, né, tá na hora de a gente entrar numa cena maior, assim Difundir é o nome da Estrequenina em nível estadual, nacional, né, cara? Que é o sonho de todo músico, né? Se não fazer sucesso, pelo menos cumprir a sua tarefa como músico ou artista E qual a importância da internet como meio de divulgação da banda? Bom, pra nós, Estrequenina, que começamos aí, é essencial a internet É o nosso maior meio de conversar com o pessoal O pessoal que vai no show, deixa recado Poxa, gostei disso, não gostei daquilo Então, manter contato, divulgação, com certeza A internet é o melhor meio que nós expomos atualmente E pro pessoal que quiser estar entrando em contato com vocês Pra marcar shows, ou até mesmo pra conversar, né? Como é que pode estar fazendo esse contato? Bom, o pessoal pode entrar em contato com o nosso pelo Orkut Que é o nosso maior meio, né? O nosso maior meio de divulgação Através da comunidade ou do perfil da banda Tem o MySpace, o pessoal que quiser ouvir também www.myspace.com.br Estrequenina Também no YouTube Poucos dias agora a gente colocou os primeiros vídeos no ar São uns vídeos bem caseiros Vídeos de fã, com uma câmera digital lá gravando Meio escuro, meio borrado Mas dá pra ter uma ideia do que é o show da Estrequenina Que é no www.youtube.com Barra Estrequenina Rock, tudo junto Então essa foi a entrevista com o pessoal da banda Estrequenina Agradecendo pela banda que veio debutear somente o nosso programa E deixar o espaço aberto pra estar mandando um recado pra você, telespectador Um abraço pra toda a minha família lá Pessoal que apoia a gente Pessoal que é minha namorada Os vizinhos também que aturam a gente no nosso ensaio lá Isso aí Isso aí pessoal Um abraço pra toda a galera que curte a banda E o pessoal de ratos lá que tem aí Que é fã da banda Tá sempre acompanhando a gente no lugar que a gente vai E o pessoal que atura aí também a gente, né Essas zoeiras seguidamente aí nos lugares Vou mandar um abraço pra toda a galera de Butchá Todo mundo que viu a gente nascer e crescer como banda Vou mandar um abraço pra Rádio Sobral De Butchá que tá tocando o nosso som já Vou mandar um abraço pro pessoal de Capela também Na Rádio Capela lá tocando o nosso som Mas todo mundo que nos apoia, nos atura, nos ouve, nos acompanha Minha família E é isso Também vou mandar um abraço pra essa galera aí Que curte o som da banda aí E os lugares que nós vamos aí Que nós somos sempre bem Graças a Deus, né Bem recebidos Pra minha mãe que me apoia bastante E pra minha namorada aí Sim, então Vamos ficar com o som da Strik Nina Lembrando você que se você quiser ver outros vídeos Acesse o nosso site www.rockgaucho.com.br Valeu! Eu precisei de alguns dias Para entender o que passava em minha vida Como reverter todos os erros do passado E como entender o que fez acontecer assim Eu fecho os olhos e um vento Uma desculpa em que Me faça acreditar Uma pessoa muda tão Rapidinho demais pra voltar Então pede os olhos e uma desculpa em que Me faça acreditar Uma pessoa muda tão Não precisa de mais pra voltar Eu precisei de alguns dias Para entender o que passava em minha vida De como reverter todos os erros do passado De como entender o que fez acontecer assim Eu fecho os olhos e um vento Uma desculpa em que Me faça acreditar Uma pessoa muda tão Rápido demais pra voltar Não precisa de mais pra voltar Não precisa de mais Me faça acreditar Uma pessoa muda tão Rápido demais pra voltar Rápido demais pra voltar Rápido demais Rápido demais A CIDADE NO BRASIL 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 O Rock Gaúcho na TV O Rock Gaúcho na TV tem o apoio Da Casa dos Extintores Há 35 anos com tradição E segurança no bairro Medianeira Em Porto Alegre Fone 3223-6469 www.casadosextintores.com.br A Transleal trabalha há 35 anos Com o Escolar no Colégio Marinho Maculado e Passeios Micro-ônibus novo com DVD CD Player com MP3 e ar-condicionado Ligue 3268-8181 Ou 91414181 Voltando então com o Rock Gaúcho na TV Você curtiu a matéria com a banda Stricnina Gravada no estúdio Dumb Aqui na cidade de Baixa em Porto Alegre Confira agora então os clipes da Para a Fernalha da Fermo e também da Back and Roll Continue com a gente O futuro é muito distante A verá sexo musical Por torneia seus quadros serão presos E Eletrodo também Eletrodo também Ao som dos cabones comecemos Passamos por o Sovereign Fills A mão que Ativar em Porto Alegre AOC O ouO A Cen Turna O A A CIDADE NO BRASIL O presente sempre equidistante Entre o passado e o futuro Por correr a seus corpos serão presos E ele entrou no seu meio Ouvindo o marça comecemos Fazemos funirvana, camés e o ar Apoteóticamente terminemos Apoteóticamente terminemos Os matrons, o secultura, o orgasmo, a tronco 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 Não tente achar Nessas pessoas alguém pra pensar Pois não há nada que possa instigar E olha lá, anestesinhado Vendo passar pela janela do seu quarto Tudo que não viveu Em mim não há tudo que recebeu Me diga do que você precisa Bande uma carta de recomendações Vou ver uma velha após a roda Parece ser pior possível E a anestesia do meu corpo Ainda me deixa pensar Enxerir minha falta de voz Ser ouvida por alguém A minha falta, falta de voz E olha lá, anestesinhado Vendo passar pela janela do seu quarto Tudo que não viveu Em mim não há tudo que recebeu Mas saiba que estou no mesmo lugar Que você é lá que está E olha lá, anestesinhado Vendo passar pela janela do seu quarto Tudo que não viveu Em mim não há tudo que recebeu Anestesia do meu corpo Anestesia do meu corpo Anestesia total, anestesia total, anestesia total Acesse o nosso site www.fema.org 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 Falei que te amava Você nunca acreditou Em nenhuma só palavra Cicatrizes e curados E você causou Vivendo por você Sem pensar que o amanhã existirá Vivendo por você Vendo 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 por você É isso aí então Esse foi mais um Rock Gaucho na TV Para entrar em contato conosco É só mandar um e-mail para o programa Arroba rockgaucho.com.br E para assistir os programas anteriores É só entrar no site www.rockgaucho.com.br Obrigado pela sua audiência Até o próximo programa Valeu!